O segredo é sempre estar um passo em frente. Não estou pensando em como vou levar a bola. Estou pensando no meu próximo movimento. Esta parte é a que mais utilizo porque é a zona mais fácil de poder parar os balões que vêm muito alto. Para dominar algumas bolas, né? Algumas bolas que vêm de cima. Bola difícil, você tem essa parte aqui para você ter mais confiança de dominar a bola. Então, para mim, está excelente.